Oi, Antônio Silva, bom dia. Eu queria fazer uma denúncia aqui do posto da Palmeira Torta, posto de saúde da Palmeira Torta, porque lá não tem nada, lá não existe nada, não tem vacina, as atendentes ficam o tempo inteiro no celular, no WhatsApp, você não consegue uma informação, você não consegue falar com a enfermeira, não tem nada. A minha irmã tá fazendo o pré-natal, já foi pra lá mil vezes e não consegue, só dando viagem perdida. E foi a mesma coisa na época que eu tava grávida. Eu tive que mudar praticamente de atendimento de posto, porque todas as vezes que eu ia lá, não tinha vacina, era a mesma coisa, não tinha vacina, eu não conseguia falar com a enfermeira. Enfim, eu tive que tomar minhas vacinas no CESP na época. Meu pré-natal eu fiz também com uma outra pessoa, porque nunca dava certo de fazer com a enfermeira. e eu queria, o atendimento lá é péssimo. E eu queria que você, eu queria denunciar o posto por isso, porque na verdade faz tempo que a gente tem, né, tem vontade de fazer essa, essa denúncia, mas chega um limite que não dá mesmo mais pra aguentar. Por favor, a gente pede que você faça essa denúncia pra que sejam tomadas as devidas providências.